No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e vamos falar agora como está a situação da negociação do Grêmio aí, das negociações do Grêmio na verdade né, no mercado da bola e um cara muito importante entrou na cena, exatamente ele, Celso Rigo. Celso Rigo está na jogada e eu vou falar sobre isso com vocês agora. Rapaziada, antes de mais nada eu quero lembrar pra vocês aí da ntgimports.com.br tá rapaziada, que é a loja de camisas de times que vocês podem adquirir com super desconto. Primeiro, tem o cupom no tag, se tu colocar o cupom tu já ganha 10% de desconto. Porém, se tu for comprar duas camisas, tu vai levar uma terceira de graça. É só tu adicionar três camisas no seu carrinho de compras e na hora do pagamento tu coloca o cupom que está aqui embaixo, compre dois, leve três. E tu vai comprar a camisa de qualidade com preço muito justo e frete grátis pra todo o Brasil. Então, não perde tempo, entra lá, link na descrição e no comentário fixado. Fechou? Rapaziada, vamos falar então sobre as negociações do nosso Grêmio, as negociações do nosso Imortal. Porque temos novidade, sim, o cara hoje teve uma reunião com o Grêmio. O cara, por que eu falo o cara? Porque é ele. Celso Rigo teve uma reunião com a direção, exatamente. A direção do Grêmio esteve hoje com Celso Rigo para falar sobre, obviamente, as negociações e o que ele pode fazer para ajudar. Reforços, olha o que eu estou falando. Não é reforço. Reforços estão sendo aguardados. Por que isso, Noteg? Porque grande reforço pode vir ainda nesta janela, tá? Um grande reforço. Por que? O Grêmio trouxe o Matias Arezzo, trouxe não, né? Ainda não anunciou, mas teve Matias Arezzo, Miguel Monsalve e agora tem algum jogador que pode pintar. Falam de Davidson, falam de Pedro Rocha. Não sabe quem é que vai ser anunciado oficialmente de fato. Hoje, inclusive, teve mais uma informação de que um lateral esquerdo está sendo buscado. Cara, o Grêmio está meio perdido, vou dizer assim. Por quê? Tinha o lateral esquerdo, que é o melhor lateral do Brasileirão hoje, que é o Cuiabã, e aí liberou por questões financeiras. E agora o Grêmio vai ter que correr atrás de um lateral esquerdo. O nome que foi pintado já aí nos bastidores do Grêmio, que foi falado pela Rádio Imortal, é o nome de Caio Paulista, lateral esquerdo do Palmeiras. Então, é o nome de um jogador que está pintando aí na área. Então, se protar aí o anúncio de Caio Paulista, de 26 anos, lateral esquerdo do Palmeiras, não se apavorem. É porque o Grêmio fez sondagem pelo lateral esquerdo Caio Paulista. E o jogador, então, pode ser um deles. O Grêmio ainda pretende ter um ponto, um jogador de lado, pretende ter mais um centroavante. O Deverson, pelo que eu estou sabendo, o Deverson não vai vir. É um jogador já anulado. E essa conversa com o Celso Rigo me deixa muito intrigado, porque normalmente com o Celso Rigo é um reforço muito grande. É um reforço bem esperado, assim, bem... Como é que eu posso dizer? Bem... Que chega em farda. Indiscutível. Então, quem pode ser esse jogador? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, rapaziada. Quero ver o que vocês acham que pode ser. Então, o Corinthians lá está tentando o Balotelli. Não sei se o Grêmio pode ter se atravessado com o Celso Rigo, não sei. Isso aí já é um machismo meu, mesmo, né? Quem sabe o Grêmio está tentando algo a mais, né? Tentando mais uma investida no Alex Sanches, de repente insistindo. Alguma coisa está acontecendo. Visto que o Alex Sanches joga de centroavante, também joga de ponta. Seria o jogador perfeito para agregar ali o ataque do Tricolor. Beleza? Mas é isso. Celso Rigo está na jogada. Pode estar vindo mais reforços. Pode não, vai vir mais reforços. Mas pode vir um reforço de um grande nome aí, muito em breve. Tamo junto. Cruzada, deixa o teu like aí no... No vídeo. Te inscreve no canal e vai lá. ntgimportes.com.br E compra a tua camisa. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Fui!